Dia 3 a 5 de abril estaremos no Vela Show e vai ser um prazer encontrar vocês por lá, a gente vai estar provavelmente com balanço por lá, acredito e ano passado foi algo incrível, que marcou a gente muito legal, foi um sucesso foram 8 mil pessoas e pessoas interessadas em Vela e eu vejo que eu estava meio com medo, com medo não, porque eu tinha certeza que ia ser muito legal porque eu estava acompanhando, mas sei lá, deu um frio na barriga porque era o primeiro de convidar tanta gente e a cada pessoa que eu encontrava, eu perguntava como é que estava sendo a feira e foi muito positivo, muito positivo mesmo e acho que também os expositores curtiram bastante com o que eu falei e eu estou muito feliz que vai ter um segundo Vela Show agora em Niterói e eu acho que é hora de consolidar isso para que haja mais e mais vezes e a gente tem essa feira sempre no Brasil, porque, cara, é muito importante ter uma feira na Vela no Brasil não só por causa dessa edição, mas é uma plataforma para muita coisa que a gente pode fazer na Vela tanto para quem é anunciante, quanto para quem curte a Vela, sabe? E ano passado teve dois eventos, foi anunciado um, que foi a Vela Show, que é uma feira mas teve junto um encontro de vela, assim, de proporções nacionais, sabe? porque muita gente foi velejando até lá, muita gente teve a regata, teve a regata lá e foi muito bacana e nesse ano, se tiver, eu quero participar com o Balanço, estaremos lá estamos aqui, de repente até a gente leva ao banho, hein? Imaginou? E aí, então assim, 3 a 5 de abril em Niterói compre o seu ingresso que vai ser muito legal encontrar vocês por lá E aí